Companhia Internacional RMS completa o desenho por cento tolunulo para a construção do laboratório Instituto Zéu Ciencias Timor-Leste e a Veracruz. Secretário Estado Terras Propriedade atribuiu na RAI Veracruz a medida 0,8 e da UALUNULO RACENHITU metros quadrados para a futura construção do laboratório IGT-LIP. Presidente do Instituto Zéu Ciencias Timor-Leste e Instituto Público Zob Britas dos Santos confirma desenho nessa e conclui Iretinan Ida a fim do que fale tenderização da companhia construtora ou de ralo construção. Agora faço desenho dela, a minha expectativa é que ela finaliza Iretinan Ida e que estamos no orçamento de 2024, ou que estamos no orçamento de 2025. Se a gente desenha o remoto, então, baseia o desenho, mas a minha fala é que o concurso de tenderização da construção. Ou seja, a gente se envolve na CNA, Comissão Nacional de Aprovisionamento, e secretário-grande do projeto, inclui o Ministério do Planamento. Orçamento para desenho, construção, laboratório, Instituto Zéu Ciencias Timor-Leste e a Veracruz. Domingos Trindade, Arsenio Suárez, Erda Terri.